E aí, meu Marquinho, já entrando em outro assunto, em 2019, estourado o ECP, Zaneto Cristiano era o número um indiscutível do mercado sertanejo, todo mundo apontando Zaneto Cristiano para ser os embaixadores de Barretos. Foi quando viralizou aquele vídeo de outra marca que não é a que apoia, que é a Brahma, que apoia o Barretão. Foi por isso que o Zaneto Cristiano não foi os embaixadores daquele ano? Não, cara, não foi. Não? Porque foi a Simone Simária. Muitas pessoas reprovaram essa escolha da Simone Simária. Não teve nenhuma retaliação de ninguém ali. Foi uma escolha de Barretos. Na verdade, até na época também se cogitava da Marília Mendonça também. Sim, é verdade. E aí foi a Simone Simária, mas não houve... Retaliação, mas você acha que o pessoal ficou meio que chateado com aquele vídeo ou não? Porque, cara, primeiro que aquele vídeo foi um vídeo de dois anos atrás, logo no começo. E aí as pessoas... Divulgaram. Foi, na verdade, um vídeo que os moleques, você conhece, sabe tanto que eles são brincalhão, que o jeito que eles são, eles gravaram para um amigo incomum que eles têm. E acabou vazando. E que aí esse vídeo acabou vazando pela situação, mas não houve... Retaliação do pessoal, né? Retaliação, nada. Na época o Cacá comentou alguma coisa e tal, tal. Eu até fui, repostei embaixo, respondi embaixo e tal. Que a gente está aberto para negociação. Sim. Zé Neto Cristiano, independente de ser duas pessoas propícias a acertos e erros, é uma empresa. Exato. E uma empresa, ela vive de negócios, entendeu? Prova é que hoje o Zé e o Cris é garoto de propaganda da Brahma. Exatamente. Perfeito. E isso foi muito bem explicado, muito bem... Mas, assim, foi... Ali em um momento o Barretos definiu... Não, é legal. É legal falar sobre isso aí. E toda essa questão de Barretos, sim, é sempre uma... Todo mundo quer essa... É, essa classificação. Essa classificação, quer essa situação. Sim. Mas hoje a gente faz o nosso. Deixa Deus conduzir as coisas, entendeu? Trabalha certo que... Planta arroz, você colhe arroz. Entendeu? Você que plantar pedra, você vai colher pedra. Exato. E eu falo para todo mundo, você falando que o Zé é brincalhão, eu nunca vi um artista ser resenha como o Zé Neto Cristiano, porque eu fiquei lá com o Barretos com o Zé até as cinco da manhã. Cara, que cara sensacional, velho. Eu nunca vi igual um cara de bom coração e um cara de gente boa que trata todo mundo por igual, como é o Zé, pelo que eu vi ali. O Cristiano não estava na situação, mas o Zé, fora da caixa mesmo. É o que ele é no Instagram, é o que ele é na live, é pessoal mesmo. Não é o personagem. Não, é o dia a dia dele mesmo. Exato. Já falando... E aí Tchau, tchau.